E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark World, é isso mesmo, World galera, topzera demais, eu postei um vídeo ontem muito top, vocês pediram como conseguir gemas grátis infinitas, sem hack, sem mod, olha isso aqui galera, olha quanto que eu já tô aqui ó, 1864, se você não assistiu meu vídeo de ontem, vou deixar o link aí na descrição aí, o primeiro link na descrição, corre e assiste, que é topzera demais, você não pode perder mais tempo, tá? E hoje eu vou fazer a gameplay sensacional aqui ó, comprando um novo Megalodonte galera, o novo Megalodon, vamos lá, vamos clicar aqui no X aqui ó, eu quero ver cara, que eu achei muito foda essa esquinha aqui cara, eu achei sensacional, olha isso, o novo Tubarão detento Megalodon galera, vamos lá, vamos comprar aqui ó, vai brotando aquele like, arrebenta no like, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora galera, agora, dá essa moral pro Tubarão, Compartilha o vídeo com amigos de vocês e vambora, que é pra gameplay aqui ó, vamos lá, ele é nosso, malandro, só comprando, utilizando o esquema de gemas aí, pode ir que é seguro galera, não é nada de hack, nada de ilegal, tá aí o link na descrição, corre lá depois desse vídeo aqui e assiste, vambora rapaziada, vambora aqui, vamos botar logo aqui que o bicho tá como, bolado, prisioneiro aqui, caraca, tem várias paradas aqui ó, vamos lá, beleza, vamos ver aqui, qual é o evento aqui ó, Tubarão, Vamos participar Tubarão M, aqui Tubarão M, atômico, atômico, rapaz, atômico, é, quem sabe depois eu venho aqui ó, galera ó, tem um evento novo aqui ó, pro atômico, cadê? Tem que ver onde que é, é, parada louca hein galera, parada topzera aí pro atômicozão aí boladão hein, olha isso, é, olha isso malandro, pegar o maior número daqui ó, deve ser, beleza, show de bola, Mas a minha, a minha intenção aqui, vamos no gelado galera, vamos no gelado, quero no gelado, vamos lá, no mar gelado, caraca, cadê o mar gelado? Aqui moleque, vambora rapaziada, opa, opa, hi hi hi, toda vez que a gente entra aqui no começo aqui, é bugada a parada galera, é bugada, até, parece que é uma parada que dá um bugzinho ali, ele é bigode grosso hein galera, O megalodão aqui é bigode grosso, beleza, show de bola, vai descendo aqui no miudinho, essas bombas a gente não pega, cadê o trevinho? Vambora, já te coloquei justamente pra isso hein galera, já te coloquei justa, caraca, olha isso malandro, o bicho é o cão malandro, ha ha ha, moleque, quem falou que ele tá em extinção rapaz, ele aí ó, quem falou que ele foi extinto, tá em extinção não, foi extinto, se enganou malandro, se enganou, eu tenho um galera, eu tenho um, olha isso, Vambora, pega geral, pega geral, explode ele, explode, explode, é questão de honra, não deu galera, não deu, errei, já caí na bomba aqui ó, beleza, show de bola, come as paradas todinhas aqui ó, beleza, vambora trevinho, pega, pega aí ó, beleza, show de, pega aí, e ela é aplicando na gente, tá ruim pra tu hein parceiro, febre de ouro aqui ó galera, febre de ouro aqui, um cachotinho aqui ó, beleza, já atravessei ele, Já atravessei ele, beleza, show de bola, vamos descer direto aqui galera, vamos descer direto aqui ó, pegando tudo que tem direito aqui ó, pegando tudo que tem direito aqui, meu Deus do céu, o bicho é o cão malandro, ha 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 ha, vambora aqui ó, vambora parceiro, vambora, é uma flecha esse megalodonte malandro, é uma flecha, beleza, show de bola, quebra tudo aí moleque, hihihi, hihihi, e tubarãozinho morto, já era, tubarãozinho morto aqui ó, beleza, show de bola, Não quero deixar ele gigante Não quero deixar ele gigante Caraca, ele tá indo na febre de ouro direto, hein, galera Tá indo na febre de ouro direto aqui, ó Boa, 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 boa Ih, moleque, aí sim, caraca, mano Ele é boladão, ele é boladão demais, cara Ele é boladão demais Quebra tudo aí, galera, quebra tudo aí Vambora, vamos, vamos, vamos Contra a maré não, porque aí não dá, né, galera Aí não dá, beleza, vamos subir aqui, ó Trevinho, destrói as paradas aqui, né, parceiro Tem que destruir as paradas aqui, ó Ele pega todas as águas-vivas aqui Eu não lembrava, tá, galera, há muito tempo que eu não jogo com o megalodão Beleza, show Vai abrindo caminho aí pro tuba, porque o couro vai comer aqui, mano O couro vai comer aqui, beleza Show de bola, sobe aí, tuba Sobe aqui, na correnteza mesmo, mano Na correnteza mesmo Contra a correnteza, porque a gente é gigante, mano Uh, febre de ouro de novo, galera Febre de ouro de novo, beleza Pega tudo aí, ó, travou aqui Ih, moleque Pega a gaiola, pega a gaiola Gaiola das popozudas Vambora, moleque Ih, ih, ih Ih, ela atirou na gente Atirou na gente e morre Atirou na gente e morre, beleza Quebra aquela bomba aí, ó Trevinho Boa, garoto Opa Pegamos aqui, ó, um baúzinho aqui, ó Pega essa baleinha Pega essa baleinha Boa, garoto Ah, moleque, tomo como? Carne de peixe Caraca, caí de novo Nas duas, mano Caí nas duas Não pode, tuba Não pode Trevinho tá muito lento, Trevinho Tá muito lento, porra Tô passando pela rebomba aqui Você não tá destruindo Vou te tirar, hein Vou te tirar da equipe Porque desse jeito complica, né Desse jeito complica Eu vou ter que tirar da equipe Eu não quero fazer isso Vocês sabem que eu sou rancoroso, né Então, beleza Show de bola Vambora aqui, ó Beleza Show de bola Pega aí, ó Boa, febre de ouro aqui, ó Vambora Ele congelou ali, galera Ele congelou e atrapalhou a minha passagem, né Atrapalhou a minha passagem aqui, ó Boa Aquela paradinha ali Beleza Show Cadê ele Nem vai Nem vai dar, galera Nem vai dar Vamos quebrar aqui Vamos quebrar aqui Todo mundo aqui, moleque Caraca Skin boladona, malandro Deixa que já tem essa skin aí, rapaziada Rapaziada Não se esquece Assiste meu vídeo De como conseguir muitas joias, cara Infinitamente aqui no jogo, hein Beleza Uma dica top Comigo tá funcionando Eu torço que esteja funcionando com vocês também Beleza Vamos lá Show de bola Sobe aí, tubão Sobe aí, tubão Cachotinho com joia Cachotinho com joia Porque se a gente morrer Já tem uma joia aqui Caraca, o megalodonte é um dos melhores, né Cara É um dos melhores Fala a verdade, galera Fala a verdade Ele é muito gigante, mano Ele é muito gigante Eu acho que ele é o maior, né Ih, atrapalhou aqui Não Vambora, moleque Que isso Pega o megalodonte, moleque Sobe, tuba Sobe, tuba Boa, boa, boa Febre aqui Febrão aqui, ó Ih, moleque Desce aqui, galera Desce aqui Tem sempre uma coisinha boa, né Galera Tem sempre uma coisinha aqui Beleza Ele é bom das febres, né Galera Ele é bom nas febres aí, ó Boa, garoto Vambora Vambora Vamos atravessar aqui, ó Ah, vamos deixar esse barco pra lá, galera Vamos deixar esse barco pra lá Esse barco não Esse helicóptero pra lá, rapaziada Vamos deixar esse helicóptero pra lá Porque eu quero fazer aqui O nosso esquema todinho aqui, ó Beleza Show de bola Eu quero ir lá do outro lado Lá pra ver se tem alguma coisa aqui, rapaziada Vamos ver Vambora Isso Isso aí, ó Beleza Show Mergulha aí Caraca, vai morrer? Vai morrer não, né Pensei que ia morrer Pega aí Pega, 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 pega Esses peixinhos aqui, ó Beleza Show Vambora Hi, hi, hi Olha isso, galera Que foda demais, Valando Beleza Show Caraca Ele ficou gigante agora, hein Vamos morrer, galera Vamos morrer assim Febre de ura É safado Me espera aí, ó Me espera aí, ó Me espera aí que eu vou passar pro outro lado aqui, ó Peguei um ninho e tudo, galera Peguei um ninho e tudo Já caí mergulhando Matando tudo, galera Matando tudo Todos os tubarões aqui Boa, garoto Isso aí, moleque Ha, ha, ha Moleque Pega, 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 pega Pega a letrinha Pega a letrinha Primeira letra Segunda letra que a gente pega, galera Viu? Segunda letra, rapaziada Sem procurar é complicado mesmo, né, cara Tu joga, joga E tu não acha, né Sem procurar Tem que procurar A verdade é essa Tem que achar o mapa aqui E cair pra dentro Beleza Show Pega aí, ó Boa Quando a gente vai muito rápido Eu vi um peixão grandão aqui Que é um Beleza, beleza Febrezinha aqui, ó Beleza Vambora Pega o baleão Pega o baleão Boa Sobe aí, ó Boa Quebra ele Explode Cai por cima Ali não dá, galera Ele por cima dele Ali é fogo Beleza Show Outra joia, cara Outra joia mesmo Show de bola Já esvaziamos Já o O nosso Toma Já veio pra cima Do tuba Todo danificado Todo danificado E nós já destruímos Geral Serviram, né Galera Serviram aí, ó Febre de ouro Beleza Show de bola Vambora, rapaziada Vambora Pegando tudo aqui Boa Quase que a gente Destrói ele, né Galera Quase que a gente Destrói ele Mas eu quero aqui Eu quero aqui Eu quero aqui Eu quero aqui Que a gente vai fazer Febre de ouro Aqui agora Vamos entrar aqui Pra pegar esse Cardumizinho aqui Beleza Show de bola Vambora 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 Ih, tem o baú aqui Eu não peguei não Pensei que tinha pego Rapaziada Vamos lá destruir ele Galera Vamos lá destruir ele Vamos lá destruir ele Vamos lá destruir ele Toma, seu otário Hi, 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 hi Ah, moleque Ha, ha, ha Beleza Explodiu aí Beleza Show de bola Cara Esse mapa aqui O problema é desse mapa aqui Que tem umas paradinhas aqui Que é muito estreito, cara Aí ele fica travado, malandro Ele fica travado Hi, hi, hi O bicho é muito grande, mano O bicho é muito grande mesmo Não é à toa Que o tubarão mais feroz Que já existiu, malandro Ha, ha, ha Não tinha pra ninguém Esse era o bicho Esse era o bicho Top 1 do mar, malandro Esse era o top 1 do mar Beleza 8 minutos de gameplay, galera Que top, hein Beleza Mas a nossa vida Já tá fraquinha A nossa vida, mano Esse era o problema, galera Esse era o problema aqui, ó Vambora Show Quebra aí, ó Vambora, tuba Sobe aí, ó Vão pegando tudo Vão pegando tudo Não pode cair nessas bombas, cara Ainda bem que eu tava com a febre Se eu não tô com a febre Eu ia me lascar todinho, galera Ia me lascar todinho aqui, beleza Ah Ah Uh Moleque Que bom de manobra Esse tuba Boa Explode tudo aí, ó Letra G Beleza, beleza, beleza Vambora Vambora Vamo descendo aqui Show Show de bola Pega o tubarão branco Que é nosso Opa, desce aqui, ó Beleza Febrinha aqui, ó Vem a febrinha, vem Vem a febrinha Que ele tá morrendo, galera Cadê o megalodonte Tubarão branco, beleza Aqui, costuma ele Aqui, ó Megalodonte Aqui, a gente só peca ele, ó Mesmo tamanho, parceiro Comigo não tem essa Não tem essa de irmão, não Eu detono Que a gente aqui é mal Muito mal Igual aquele molequinho, né Nós vai pegar ele Nós vai pegar ele Isso aí, garoto Isso aí, moleque Caraca Mas esse cantinho aqui Tá florido aqui, hein Florido de comida Beleza Opa Deu ruim aqui Febre de ouro Salvou agora, hein Essa febre de ouro aqui Salvou, beleza Aí, ó Tá vendo Ele agarra, galera, ó Ele agarra Tem nada, mano Tem nada É isso mesmo Nada, nada, nada Aí, rapaziada Que febre de ouro Marmoqueirana foi essa Vambora Vamo descer aqui, rapaziada Vamo descer aqui Beleza Show de bola Tô quase na mega febre aqui Rapaziada Quase na mega febre Eu pensei que tinha visto joia, galera Pensei que tinha visto joia Eu vou detonar esse submarino aqui Agora, mano É agora Ó Vou pegar a febre de ouro aqui E vou voltar nele Vou voltar nele Porque aqui, ó Ó Ó, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Tá com medo de mim, né Seu puro Tá com medo de mim, né Isso aí Fica mesmo Fica com medo mesmo Beleza Show Mega febre, galera Mega febre Beleza Agora o trevinho Destrói todas as bombas Isso aí Quando não é pra destruir Ele destrói Quando é pra É impressionante Esse trevinho, cara Esse trevo Vambora, vambora Travou aqui, boneco Cadê, rapaziada Pega tudo aí, galera Pega tudo aí Beleza Show de bola Uh, moleque Vambora, vambora Acabou já, galera Acabou a mega febre aqui Rapaziada A gente não morre, hein, malandro A gente não morre Porque a gente é brabo Ó, ó, ó Quanto tubarão a gente tem aqui, ó Beleza Show Subiu aqui, ó, galera Subiu aqui Pega o ninho Pegamos o ninho Tem vários ninho aqui Caraca, essas Essas porrinhas aqui Não... Caraca, salvou, mano Essas paradinhas aqui Não alimenta não, né Aqueles passarinhos ali, né Como é que o passarinho Vai alimentar um monstro desse também? Vai, vai, vai Destrói ele Ah, seu puto Caraca, lá Tá bugado o helicóptero Uh, uh, uh Caraca, meteu bala na gente, mano Meteu bala na gente Caraca, quase com burro, mano Quase com burro Pega aqui Pega a baleia Salvou Uh Meu Deus do céu Já era, galera Já era Ele tá morrendo muito rápido A fome dele tá indo embora muito rápido, mano Muito rápido mesmo Pega aí, ó Vambora, vambora, vambora Já era, rapaziada Mas tá aí, galera Ha, 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 ha Bate palma a quem gostou, moleque Skin boladona, malandro Do decente aqui Tubarão prisioneiro Então, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu Não se esqueça de assistir o vídeo Que eu vou deixar na descrição Pra vocês conseguirem muita gema Valeu Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau